O empresário e influenciador Renato Cariani foi indiciado pelos crimes de associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Ele vai responder ao processo em liberdade, Ana. César Cariani é sócio de uma empresa investigada por desvio de produtos químicos que seriam usados na produção e refino de drogas. Ele emprestou depoimento ontem à tarde na Polícia Federal em São Paulo. Renato Cariani não quis falar quando chegou à Polícia Federal em São Paulo. Vou esclarecer tudo para vocês logo depois da minha oitiva, tá bom? O fisiculturista e influenciador digital é um dos sócios de uma empresa que começou a ser investigada em 2015, depois que uma farmacêutica denunciou a emissão de notas fiscais falsas. Segundo a polícia, a empresa vendeu produtos químicos controlados para serem usados na produção e refino de drogas. A quantidade negociada era capaz de produzir até 15 toneladas de crack ou cocaína. A Polícia Federal indiciou Cariani pelos crimes de associação com tráfico, lavagem de dinheiro e o chamado tráfico equiparado. O influenciador também deve explicar a relação dele com Fábio Spínola. Segundo as investigações, Fábio é responsável por fazer o pagamento das notas frias. Ele foi preso por suspeita de tráfico de drogas. Na casa de Fábio foram encontrados 100 mil reais em dinheiro. A defesa dele alega a inocência. A sócia de Cariani, Roseli Dorte, também foi chamada para prestar depoimento, mas não compareceu. Os advogados dela disseram que vão pedir acesso ao inquérito policial.